Cumprimentando o vereador Gilson Pelizarro e tanto é que quando hoje pela manhã que nós temos aí quase 16 mil pessoas esperando, espero que o Ministério Público nos ajude, porque a gente não pode esquecer que quem são os agentes que pode se credenciar a fazer o serviço, não tem feito. Então a gente tem a nossa responsabilidade, a Câmara Municipal tem cobrado constantemente, a gente não foge das nossas responsabilidades, mas o que acontece? Quando uma instituição de Ituverava, Ribeirão Preto ou outras cidades se credencia, é porque faltou o credenciamento de uma instituição do município de Franca. Então nós já fizemos várias indicações, requerimentos cobrando. Então o que eu espero do Ministério Público? Que chame as entidades que é fornecedora de serviço, Gilson, e possa cobrar deles que eles se credenciam, porque aquele ditado popular, o pessoal quer só o filé mião, o osso, eles não querem, porque você tem o mutirão que acontece de catarata em Pedregulho, Ituverava, Patrocínio Paulista, e Franca, não está acontecendo. Por quê? Fica um ponto de interrogação. Parabéns pelo posicionamento, viu, Gilson? Vamos estar indo lá no Ministério da Saúde, cobrando, e espero mais uma vez que o Ministério Público cobre a DRS, o Estado, que faça, que eles façam um mutirão com eficácia e tirem essas pessoas que estão esperando há tanto tempo. E aí